Jornal da Manhã Entrevista 8 horas e 34 minutos, com muita satisfação estamos recebendo em nossos estúdios a ex-prefeita de Sorocaba, Jaqueline Coutinho e a atual presidente do MDB Mulher em Sorocaba. Bom dia, doutora Jaqueline, tudo bem? Bom dia, tudo bem. Bom dia a todos vocês, Kiko, toda a equipe aqui da Jovem Pan e todos que estão nos ouvindo. Que bom, parabéns por essa nova conquista, esse novo desafio. Obrigada, eu acho que é uma conquista para todas nós mulheres, né? Toda vez que uma mulher ocupa um espaço e que tem o reconhecimento, acredito que isso atinja todas nós, né? Que bom. Muito bem, consegue a prefeita Jaqueline? Prefeita, é importante a gente discutir que há uma série de causas às quais a senhora tem um carinho imenso, né? A gente vê a luta pelos animais, a luta pela mulher, são caminhos que sempre trilharam a sua história, né? E de repente essa era, novamente, uma nova jornada, né? Pré-candidata a deputada estadual, nós temos ouvido aqui da região, da nossa região metropolitana, a maioria, eu acho que todos os candidatos, os pré-candidatos, né? Essa legislação é algo que deveria ser atualizada, né? Essa história de pré-candidatos, enfim, é pré-candidata a deputada estadual. Mas a senhora, a linha de luta são esses temas ou vão sempre ampliando aí, de acordo com a sensibilidade? Eu acho que você está correto. Amplia de acordo com a sensibilidade e com o momento, né? O representante, o deputado estadual, o deputado federal que representa o povo, diante das circunstâncias e daquilo que a sociedade clama, ele envereda por outras áreas, outras bandeiras, né? Eu, de fato, uma das bandeiras é o empoderamento da mulher, o protagonismo da mulher, o outro é a causa animal, também a... Mas não se limita aí, né? Não se limita, não se limita. Eu, por exemplo, Kiko, eu tenho visitado nos últimos um mês e meio muitas entidades assistenciais. Eu sempre me interessei pela área assistencial, até quando... Esse terceiro setor. É, terceiro setor. Até quando eu fiz a faculdade, isso comecei em 84, eu tinha dúvida, vou fazer direito, vou fazer... Tinha três áreas que me interessavam, serviço social, direito e psicologia. E até conjecturei jornalismo, seria uma quarta área, acabei tangenciando indo para o direito. Mas eu tenho feito essas visitas nas entidades assistenciais e a gente se mobiliza internamente, né? De ver a dificuldade que essas entidades assistenciais passam em todas as entidades assistenciais que atuam na área de saúde, na área social, na área de educação. Eu estive na Proex, estive na PAI agora de Pilar do Sul, um trabalho maravilhoso. Monte Carmelo com os idosos em Porto Feliz. Uma outra entidade também, Pilar, que atende crianças e adolescentes, a ACA. Enfim, a gente percebe que o poder público está muito aquém do que deveria fazer... O braço não chega, né? Não chega. Então, o repasse é muito curto, eles sobrevivem de doações... Quando não atrasado, né? Quando não atrasado, inclusive, eu estive na... Meu Deus, esqueci o nome. De autistas, Amas? Amas. É, Amas. É, Amas. Meu Deus do céu, o ano passado eles ficaram com seis meses de... Não é nem atraso que o Estado não repassou o recurso que deveria repassar, imagine. Então, a dificuldade deles para suprir essa lacuna, dessa falta de repasse, eles têm que recorrer a doações, recorrer a festas, a eventos. Então, a gente vê que esse terceiro setor, que é, assim, um braço importantíssimo do poder público e da comunidade para atuar nessas áreas, né? Na área de saúde, assistencial, de educação, eles sofrem muito, né, Kiko? É muito difícil para eles. A senhora, aliás, a senhora articulou, mesmo não sendo deputada, já articulou aqui um milhão de reais para a saúde, para a unidade de pronto atendimento, a UPA, e também a realização de multirões de exames e cirurgias aqui para a prefeita... Fabiola. Fabiola, em conjunto aqui também com a Simone Marqueto, vocês duas articularam com a Executiva Nacional do MDB, né? Sim, foi o próprio deputado Baleia Rossi, que é nosso presidente nacional do MDB, e ele fez essa gestão junto ao governo do Estado, ao governador Rodrigo Garcia, e daí ele nos possibilitou encaminhar esse recurso. na realidade, através dessa intermediação que a gente fez, eu e Simone, nós conseguimos esse um milhão e seiscentos. Um milhão, quinhentos, acredito que vai ser destinado à reativação, reestruturação da UPA Central, lá de Votorantim e outros... Aqui de Votorantim. Aqui, desculpa, é verdade, aqui a gente está aqui. Exato. E quinhentos para fazer um mutirão de cirurgias e exames do Hospital Municipal. Pouca gente lembra disso, eu acho legal a gente falar, a Simone Marqueto, ainda existem rumores de uma possibilidade de ela ser a vice do Rodrigo Garcia, né? Mas a senhora quase foi, tinha uma coronel e tinha a senhora, a coronel acabou sendo indicada para ser vice-governadora do Márcio França, né? E o Márcio perdeu por pouco, pro então João Dória, né? A vida da senhora foi colocada de... Como as coisas acontecem sem... Nessa época, nós estávamos na correria da campanha pra deputado estadual, você lembra? A senhora teve um mês de campanha, a senhora teve 31 mil votos, sem dinheiro, um mês de campanha. Olha, eu posso dizer que foi uma campanha bem sucedida. Muito bem sucedida. Porque nós estávamos em campanha, a minha coordenadora era a Thaís. E ainda o PTB ficou de enviar recursos e depois queria negar o envio dos recursos, mandou lá na última, quase na última semana da eleição, uma eleição difícil, né? Sim, mas olha, eu posso dizer que foi uma campanha. A Thaís era a minha coordenadora e ela sozinha, com poucos auxiliares, nos fizeram uma campanha bem sucedida, né? Que eles tinham experiência, experiência de campanha. Se fosse em outro partido, a senhora teria sido eleita. Tinha vários partidos dos quais a senhora, estando neles, teria sido eleita. Você sabe que um pouco antes, um pouco antes não, a eleição foi em outubro, em janeiro ou fevereiro do mesmo ano, 2018, o pessoal do PSL tinha vindo me procurar. A senhora estava eleita. Estava eleita. Estava eleita. Tinha me procurado para eu sair do PTB e ir para o PSL, mas na ocasião eu tinha, estava no PTB, o compromisso, inclusive, quem me levou ao PTB foi o Renato Amari, então eu mantive esse compromisso com o então deputado, que era o Campos Machado. E eu acho que foi uma campanha. Não tinha que ser, né, desse jeito, não tinha diferente, quem imaginou que depois a senhora ser elege deputada, não poderia ter subido a prefeitura, que foi um protagonismo, né, e finalmente, né, enfrentando a pandemia. Eu quero voltar, nós temos um intervalo comercial e eu quero voltar depois, falando um pouco desse enfrentamento, a senhora sempre foi uma pessoa que virou o continente em momentos de mares turbulentos, né? A senhora enfrentou uma pandemia com êxito aqui na cidade de Sorocaba, no último ano do seu mandato, foi realmente muito exitosa. Mas nós vamos voltar daqui a pouco nesse tema e outros que foram enfrentados pela doutora Jaqueline, ex-prefeita de Sorocaba, que é pré-candidata a deputada estadual, quero falar também da Nacional, do MDB, da Simone Tebit, que é candidata a presidente da República, ela, de fato, sobrou realmente a última alternativa como terceira via, né, e busca, obviamente, num partido dividido no Nordeste e em outras regiões, ainda assim manter a candidatura sólida e forte e, obviamente, tudo pode acontecer numa eleição que ainda não está definida, está polarizada nesse momento, mas tudo pode acontecer. Café com quem? E quem que a senhora quer tomar café? Café com a dona Neide? Com a dona Neide ou tomo eu? Tomo eu. Você toma com a dona Neide? Tomo, tomo. Ah, eu tomo com o Renato Amari. Então, tá bom. Café Excélsio, produtos da Padaria Real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Na vida, no trabalho, na carreira, no sucesso. Fechou quase pra lá. Quase fiz, quase fiz, quase fui, quase foi. O futuro é de quem se prepara. Chega de quase, mais importante que decidir é acertar. Paulo Paiva é coach, consultor, especialista em vida, carreira e negócios. 1599692-5181 Paulo Paiva Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais? Ei, bate uma saudade, né? E essa aqui, então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado E que você ainda apute É só aqui, meu jovem Jurassic Pan E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade 5 da tarde, aqui na Jovem Pan Sorocaba Treinar agora é uma experiência para a vida Venha conhecer a Premier Gym Aulas especiais, aparelhos de última geração Profissionais capacitados para você alcançar seus objetivos Acesse premiergym.com.br Todo mundo consegue, todo mundo pode vir Entrar em forma na Premier Gym Todo mundo consegue, todo mundo pode vir Entrar em forma na Premier Gym Todo mundo consegue, todo mundo pode vir Entrar em forma na Premier Gym A Jovem Pan, informe e presta serviço no Trânsito de Sorocaba Jornal da Manhã. Trânsito. Nossa Motolink Jovem Pan Japalto percorre os principais corredores da cidade e as estradas da região trazendo a informação precisa ao vivo para o rádio e internet. Nós estamos aqui na alça de acesso a Castelinho nessa manhã de quinta-feira suvosa. Todo cuidado é pouco pro nosso motorista. Olha, um endavetamento. Polisão traseira aqui na engenheiro Carlos Reinaldo Mendes. Nesse exato momento nós estamos na rodovia Castelo Branco na pista Sentido Capital. Comece o seu dia com o Jornal da Manhã Jovem Pan e seja o ouvinte mais bem informado do rádio brasileiro. Patrocínio Adonai Distribuidora de Alimentos. Travite. Baterias Líder. Honda Trinja Paltos. É sinal verde no trânsito. Sucesso não dura pra sempre, não é verdade? Jorassina. E quando a gente escuta aquela música que nem lembrava mais e bate uma saudade, né? E essa aqui, então? Nossa, faz tempo, hein? Essas e outros sucessos do passado e que você ainda curte. É só aqui, meu jovem. Jorassi Pan. E tem mais informações do trânsito, prêmios e interatividade. Cinco da tarde, aqui na Jovem Pan Sorocaba. Hoje em dia, a gente ainda tem muito aquele preconceito de que comida saudável, restritiva, não tem sabor, é sem graça, né? Uma pessoa que, por exemplo, não possa consumir leite, ela possa consumir um doce que realmente supera as expectativas dela, que seja sem leite, saudável, e ainda assim, muito mais gostoso do que até mesmo um tradicional. Eu vejo, assim, de uma forma muito especial o que a gente faz aqui na Cacocheia. Acho que pelo fato da gente passar pelo que o cliente passa, né? A gente tem restrição também, a gente enfrenta a mesma dificuldade que eles enfrentam. Então a gente coloca, acho que, ainda mais empenho, né? Mais carinho do que a gente faz. Você pode ganhar um carro bem espaçoso, do tamanho da sua solidariedade. Acelera a G-Passe. Ajude a acelerar o tratamento das nossas crianças e adolescentes e ainda concorra a uma HB20 RET 2021. É só adquirir seu cupom. A renda será revertida para o custeio geral do nosso hospital. Faça sua parte. Com apenas 20 reais, você tem cinco chances de ganhar. Mais informações, ligue. quinze, vinte e um, zero um, meia cinco. Acesse granvillereservatlântica.com.br Granville, seu sonho agora é realidade. Atenção motorista profissional. A DRABIT realiza exame toxicológico com valor promocional nas unidades de Sorocaba e Votorantim. Ligue quinze, três, 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 um, cinquenta e cinco, trinta e três. Ou acesse DRABIT.com.br Informação Notícia Rádio Jovem Pan Oito horas e quarenta e nove minutos. Oito horas e quarenta e nove minutos. Eu achei que a doutora Jaqueline ia falar repita, às vezes ela foi servir a água. Repita? Repito, oito e quarenta e nove. Muito bem, esta meia hora do Jornal da Jovem Pan Sorocaba tem o crescimento de Martiel e materiais para construção. E na Martiel você parcela suas compras em até dez vezes nos cartões. Aproveitem. E Granville Reserva Atlântica mude em dois mil e vinte e dois. Visite decorado na Avenida Santos Dumont mil e um ou acesse granvillereservatlântica.com.br Muito bem, nós continuamos aqui com a eu digo sempre prefeita porque no jornalismo nós tratamos o entrevistado sempre no último cargo público que ele ocupou. Então, nós temos a prefeita Jaqueline, embora ela já seja ex-prefeita. Então, que fique claro aqui esta colocação. A senhora teve uma eleição também a prefeita, na tentativa da reeleição, com muito ex, foram quatorze mil votos, apenas, foi uma eleição apertadíssima, quando a senhora disputou com o atual prefeito Rodrigo Manga. Como é que é estar nas ruas? As pessoas a reconhecem ainda? Existe carinho? Como é que é? Reconhecem. É uma coisa muito interessante. Mesmo nos ambientes que eu uso máscara, por se tratar de ambiente de unidade de saúde, clínica, hospital, ou que demanda o uso de máscara, as pessoas reconhecem, acho que pelo olhar. Pelo olhar. Pelo cabelo, não sei. E as pessoas, quando as pessoas se aproximam, elas falam, puxa vida, gostei muito do período que você foi prefeita, você foi muito equilibrada, manteve as rédeas da administração, um período calmo, apesar da pandemia, mas a administração foi um período calmo. Foi um ano e quatro meses, né, Kiko, que a gente assumiu no final de agosto. depois da segunda cassação do ex-prefeito. E nos primeiros quatro meses, a gente teve que sanear os problemas da prefeitura, aquele momento... Dar o seu tom. É, exato. Eu sei. Um momento de distúrbio político institucional, né, porque afinal de contas, a cassação é uma situação muito complexa do ponto de vista político e administrativo. Então, a senhora deu serenidade. Após aquela disputa, eu acho que a gente encontrou um caminho de menos discussões, brigas. Eu acho que isso foi selado. Até que isso mostrou o resultado do pleito, que foi uma eleição muito apertada. Sim, nós tivemos quase 139 mil votos, acho que por volta de 13, 14 mil votos, né, de diferença do atual prefeito. E partimos para uma eleição num momento difícil, né, porque era um momento de pandemia. Como é que foi tocar a cidade no meio daquela pandemia? A gente conseguiu um controle, se comparado a outras cidades, de bastante qualidade diante daquele momento. De fato, Sorocaba teve, dos municípios do Brasil, foi uma das cidades com menor taxa de letalidade. Nós tivemos o primeiro caso de convite em 17 de março de 2020. E de 17 de março a 31 de dezembro, quando eu deixei a prefeitura já ao término do mandato, foram 560 óbitos, né, 560 óbitos, o que para uma cidade como a nossa, considerando a realidade, a época, nós conseguimos conter, né, o avanço da pandemia através de medidas de políticas públicas importantes, como, por exemplo, o hospital de campanha. Ao longo de quase 5 meses de hospital, foram 488 pacientes que estiveram internados, apenas 2 óbitos no hospital, ao longo de 5, quase 5 meses. Veja, se esses pacientes não estivessem com o suporte de um hospital, como eles poderiam ter evoluído? Como que a doença poderia ter evoluído? Mas tinha todo o suporte do hospital de campanha. Hospital de campanha é esse, que, inclusive, nós tivemos a gestão feita pela própria Secretaria de Saúde, não contratamos nenhuma OS, nenhuma empresa, não houve terceirização, para a gestão. Foram médicos, auxiliares, enfermeiros, nutricionista, fisioterapeuta da própria Secretaria de Saúde. E a estrutura era uma estrutura muito boa, isso eu posso garantir. O mês que mais gastamos no hospital foi um gasto da ordem de 1 milhão e 300, o mês que mais gastamos, incluindo aí toda a parte de recursos humanos, laboratório, lavanderia, alimentação, almoxarifado, farmácia, medicação, enfim, foi, eu acredito que nós tomamos a decisão mais do que certa e conseguimos, por isso, tendo hospital de campanha, atender esses pacientes que poderiam ter tido um outro destino se ficassem em casa. Simone Tebbit, como é que a gente pode encarar essa outra candidata, a única candidata mulher, neste pleito, terceira via, se afinou para este nome, provavelmente o senador Tassio Gereissat seja o candidato a vice, o que está amarrando um pouco essa situação seria o Estado do Rio Grande do Sul, um apoio formal à desistência do candidato do MDB em favor do ex-governador Eduardo Helpe. Leite. Ele é Eduardo Leite? Eduardo Leite. Que estaria ainda amarrando essa divulgação definitiva da convenção do vice na chapa da Simone Tebbit. A senhora teve contato com ela, eu vi que a senhora esteve a gente em Itapetininga e outras oportunidades. O que a senhora poderia dizer dessa candidatura? Olha, eu a conheci pessoalmente realmente num evento lá em Itapetininga, me chamou a atenção como ela é uma pessoa preparada em 30, 40 minutos de posicionamento, falando com o público, a gente vê que ela é extremamente preparada, ela é advogada, é professora de direito, professora em uma universidade, eu não sei se na UNB ou outra universidade, tem uma banca de advocacia lá em Brasília, ela realmente é preparada e acima de tudo a gente percebe, não só pelo posicionamento dela como senadora, como também pelo que ela tem demonstrado nesse momento de pré-candidatura, o equilíbrio, a vontade de reconstruir o Brasil, de pacificar o Brasil, de levar o Brasil a um novo momento ou a um momento de desenvolvimento econômico, de progresso, não só interno, também visando o mercado externo, enfim, é uma terceira via muito interessante, embora a gente tenha essa polarização, como você falou, o próprio MDB com uma certa cisão, um certo racha, mas é uma, deveria ser uma candidatura viável, pense, nós temos mais de, nós temos 53% do eleitorado, a maioria do eleitorado é de mulheres, é de mulheres, mas o que eu observo, Kiko, é que as mulheres, elas, além de não se engajarem na política, não se articularem, não participarem da política em processos eleitorais, nós temos apenas 10% de mulheres em cargos no legislativo, e 13% apenas de mulheres no executivo, então é muito, isso em termos de Brasil, desde Câmara Municipal até Senado, desde Prefeitura, Prefeitura e Governo do Estado, tem que mudar esse panorama, as mulheres tem que participar mais da política, tem que acreditar mais nas mulheres. Isso que motiva a senhora agora, uma possibilidade na Assembleia, que a senhora é pré-candidata? Sim, eu acredito que seja algo que, não só, por ser uma decisão minha e do partido, para a gente poder, exatamente, um grupo. Eu vejo aqui as pessoas, falam, ah, o que aconteceu no governo da Jaqueline? Tem muita coisa, gente, na habitação, regulação fundiária de 150 famílias, implantação de abertura de cadastro habitacional bem-morar, que foram cadastradas 37.347 famílias, programa Nossa Casa, residencial de Sorocaba, com 248 unidades, entrega do primeiro trecho do BRT, com novos 43 anos, e aí vai, gente, tem muita coisa. escolas, nós suprimos 3.143 vagas em creches, que, veja, 3.143 crianças que estavam sem creche, tiveram a sua vaga garantida e o seu atendimento em nível de educação infantil. E também, nós, na área de segurança, tivemos o Protege Mulher, colete, prova de bala, eu não lembro quantas glocks foram adquiridas para a GCM, eu acredito que em torno de 80 glocks, mais 8 armas longas. Glock é aquela arma, é aquela pistola. Pistola elétrica. Não, não é elétrica, é pistola semi-automática. Ah, tá. Eu não lembro se é sueca, qual que é. O então secretário, Marcelo Carriel, a quem eu mando um abraço, ele sempre foi professor, né, de armamento e tiro da academia e ele vislumbrou essa possibilidade. E o botão do pânico, né, que foi, depois do país todo hoje tem botão do pânico, governo do Estado. Mas o nosso é diferenciado, modéstia à parte. Quando a gente desenvolveu, isso já era o projeto de campanha, na época da campanha a prefeito, foi um ano para desenvolver, 2017 inteiro, e em fevereiro de 2018 ele começou, ele foi implantado. Ah, mas depois da briga da senhora com o prefeito, aí ele enrolou para danar para o botão do pânico, demorou o botão do pânico. do pânico. Mas você sabe que no final, assim, no todo, ele deu apoio para esse projeto, sabe, ele deu apoio. Então vamos fazer justiça. Exato. E ele até falou, não, eu quero que você encampe, que faça esse projeto acontecer, e aconteceu. Nós, no final de fevereiro de 2018 a dezembro de 2020, nós tínhamos mais de 900 mulheres cadastradas no aplicativo, né, e veja, quadruplicou o número de flagrantes após o botão do pânico, porque a vítima que tinha medida protetiva era cadastrada. Ela acionava, imediatamente a viatura da GCM era deslocada para lá e já prendia o indivíduo e levava para o plantão ou delegacia da mulher, evitando o mal maior, né. Fazia acontecer. Exato. Doutora Jaqueline, eu quero lhe desejar muita sorte, né, nessa caminhada, né, dizer que sei como é que a força do trabalho acontece na sua jornada e é importante ter a mulher na política, né, mais mulheres, vamos pensar aí. Estamos gastando solo e sapato agora, Gastando, estamos andando, já fomos para várias cidades, Porto Feliz, Guareí, Votorantim, Tapetinim. Também recursos para Itu, né, foram conseguidos. Itu, 600 mil reais para a Santa Casa de Itu, né, que eles vão direcionar para a manutenção do aparelho de ressonância magnética e o TNN Natal. Ui, quanta gente, a gente acaba tendo bênçãos, né, quando direciona para coisas boas, né. Exato. E quando a gente provê o entorno, quando a gente auxilia as cidades do entorno de Sorocaba, a gente também diminui, vamos dizer assim, aquela demanda que acaba vindo para Sorocaba, né, porque essas cidades passam a ter condições ou melhores condições para o atendimento na área de saúde. Algo que eu esqueci que a senhora gostaria de colocar, né, eu digo, a senhora não veio nessa condição, mas muito mais como ex-prefeita, nessa jornada aí que a senhora deve caminhar, né, se tudo der certo, porque hoje, se está amanhã, às vezes acontece, né, a vida da gente não é como a gente quer, né, e a senhora deve ser candidata à deputada à Assembleia Legislativa, está firme e forte para essa jornada. Estamos, é um novo desafio, né, é um momento que, é... Marcelinho está até magro. Pois é, a gente está andando bastante. Ele e o Ismael também, estão magrinhos, estamos caminhando bastante, mas pode ter certeza... A senhora paga no mínimo uma armitex. Comer, a gente come bem, viu, aqui todo mundo é bom de garfo. Mas é um novo desafio, a gente parte aí para esse novo momento e vamos trabalhar bastante, né, acreditar que temos potencial, que existe um reconhecimento pelo trabalho que fizemos, eu acredito que fizemos o melhor num momento de muita dificuldade. É uma opção a mais, né? Exato, sem dúvida, temos aí vários candidatos, cada um com seu perfil, com seu potencial. Pré-candidatos, né? Pré-candidatos, exato. Todos pré-candidatos. É, pré-candidatos, exato. Muito bem, obrigado. Mas mais um café, com quem a senhora vai declinar, desejar este café, enviar este café, Excélsio e produtos da padaria real? Opa, vamos lá. Esse café eu vou tomar com os meus filhos, né? Maria Tereza e João Otávio. Muito bem. Vamos com eles. Esses que ficaram sem a mãe durante o período, perfeito. e como, né? Excélsio e produtos da padaria real, a gente volta já. Você está ouvindo o Jornal da Manhã da Jovem Pan Sorocaba. Já, já, mais notícias para você. Jovem Pan no Brasil. Jovem Pan no Brasil. Jovem Pan no Brasil.